Música Fulano em Governo submete documento a adesão Timor-Leste e a OMK para o Parlamento Nacional. Atualo, ratificação. A FUN participa em reunião do Conselho Ministro Quartane, Ministro do Transporte e da Comunicação, a TETEN, documento a adesão Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio, se eleva o Conselho Ministro e a fulano em resolução, depois submete ao Parlamento Nacional para o ratificação. Governante e a esperança que o órgão legislativo se ratifica documento a referência, mas que a adesão Timor-Leste e a OMK é tão crítica a sua sociedade civil. Depois de Páscoa, documento se eleva o Conselho Ministro, o acordo se eleva o Conselho Ministro, o Conselho Ministro recebe uma resolução, mas ele recebe o Parlamento para o Ratificação. O documento é o documento que ele vai ratificar? É a equipe, mas ele vai cair. O documento agora vai cair. Mas depois de Páscoa, ele vai para o Conselho Ministro. Quando, quando, quando aprova, ou será ratificado no Parlamento, não foi o que foi que a Secretaria da WTO não resistiu e não era membro. Nem depois de ratificado no Parlamento. Não foi o que foi que a Secretaria da WTO não resistiu. Não foi o que foi que a Secretaria da WTO não resistiu.